TOKU CAST Numa distribuição, tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TOKU CAST está no ar, eu sou Gil e King Goldger voltou para o TOKU CAST, vamos para a segunda parte de King Goldger, certo, Kuroda, meu rei? Certo, muito bom, pessoal, sou o Kuroda, sejam bem-vindos a nossa parte 2, e a nossa parte 2 aqui vai ser para falar de uma coisa que eu particularmente gostei, que foi esse timeskip, esses dois anos aí de respiro, dando aí uma segunda fase para a série, né? E, Kuroda, eu queria ter gravado esse teu cast dois anos também depois, sabe, para dar o mesmo efeito, assim. Também, exatamente. O Kurobou a piada que ia fazer, sacanagem. Puta, desculpa, então Kuroda já aproveita aí e apresenta os mesmos reis que estavam reinando conosco no TOKU CAST anterior, porque eles estão de volta também. É isso aí, rapidinho, então, dê um oi aí, Adriana Aressi. Bom, e é bom estar de volta para continuar falando de King Goldger, que é praticamente um sentai da nossa gloriosa Bahia, né, porque todo mundo agora é meu rei, né? É muito bom. Dando um oi aqui novamente, Danitsu Ruji. Oi gente, sou Danitsu Ruji, depois de dois anos eu lembrei que na academia tem menino chamado Ranieri, eu chamei ele de Buradieri. Enfim, dois anos depois. Dando um oi aqui novamente, temos Senna. Opa pessoal, eu sou o Kuroda. Opa, quer dizer, desculpa, eu sou o Senna. É que eu eei. É. Nossa. Meu Deus do céu. Muito bom. E, pra encerrar, ele, Vône Oliveira. Vône Oliveira na área, o rei Taon, dois anos depois, agora com o cabelo mais branco e nesse timeskip muita coisa aconteceu, mas vocês vão saber nos próprios episódios. É isso aí, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Passaram-se dois anos e a Toei divulgou imagens, a Toei é a TV Azai, deles com um visual pseudo diferente, né? O Gira tá com o cabelo mais comprido, solto, o Yamaguchi mostra claramente que ele é apaixonado pela Rimeno, né? O D-Boss que tá com o cabelo grisário e tal, o Jeremy não muda, que ele é imortal, né? E a Rita não muda, muda só fica vestimenta, né? Não muda tanto o visual dela. Mas antes de começar a segunda parte, eu acho que é importante a gente só dar uma girada rapidamente sobre os personagens que giram em torno desses Enos aí, porque a gente acabou não falando isso na primeira parte, né? Porque cada rei tem meio que o seu ajudante, o seu escudeiro, né? O seu fiel guardião, né? Cada rei tem o seu Gira, tem lá o tiozão lá de Shogodan, o Yamaguchi tem um... Um delinquente? Um delinquente puxa saco, que era bravão e depois virou um bobão. A Rimeno tem o mais legal, que ela tem um mordomo que o cara é um galã, mas usa uma maquiagem pra parecer velho. O cara é jovem, bonitão, né, cara? E usa maquiagem pra parecer velho. O Kaguragi tem lá o... como é que chama a cena? Curoda! O nome dele é Curoda, é verdade. Ah, é verdade, é verdade. O Jeremy tem lá um monstro, o monstro abelhinha fantasma lá, né? E a Rita tem aquela nerdinha lá que acompanha... A Morfina. A Morfina, né? Que é super legal também, bem interessante, assim. E aí você tem vários personagens rodando, aquelas crianças que são amigas do Gira, um gordinho chato pra Dedéu, que parece o Marquês de Rabicó, que fica enchendo o saco lá em Shogodan... Dedéu que grita, né? O que levanta o grito da galera, né? E é, tem sempre um animal que fica gritando alguma coisa no meio do povo, né? Sim! Toma cloro aqui, né? A Ráculis tá certo! Coisas assim. Aí mesmo tem muitos personagens a mais, né? Ela que costuma ter destaque e tal. Eu só puxei isso pra falar. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa especial ou interessante sobre alguém desses reinos. Na verdade eu queria falar sobre... você falou dos designs. Tem uma coisa muito legal, que quando o Jeremy aparece, o braço dele é de Bagnarok, né? E ele meio que esconde, né? E o visual novo dele não, ele já deixa a mostra, né? O braço, tipo... Porque tem esse negócio, né? Do povo aceitar o Bagnarok como sexto reino também. Então eu achei... Eles começam a aceitar, né? E no final da primeira parte a gente também descobre que ali um dos braços direitos ali do Ráculis, né? O Boshimar, ele era um vilão, né? Era um dos vilões que imitava o Boshimar. E só nessa segunda parte a gente vai descobrir, porque a questão era, mas desde quando o Boshimar foi substituído? Desde que a série começou, porque ele foi substituído lá 15 anos no passado. E é legal citar também, que a gente acabou não se aprofundando, que 15 anos agora, no caso 17, né? Teve um grande acontecimento lá que matou... A fúria dos deuses. A fúria dos deuses matou os sub-enanos. Foi uma invasão lá de inseto, né? E que o responsável por isso também é um dos comandantes desse vilão que vai aparecer na segunda parte, né? É o Kamen Rider Garen. O Glood? É, o Grood. Ele é o Kamen Rider Garen? É, o Garen de Kamen Rider Blade, o professor lá do Kamen Rider Force, né? Ele era o Virgem, né? O Virgem do Glood. Agora, nós somos apresentados a um vilão da segunda parte, que na verdade é o grande vilão da trama toda, né? Que é um rei espacial, né? Um rei de tudo, um deus praticamente, né? Que é o Dagdead do Jardim. Dagdead do Jardim. É estranho. Ele deve ser parente do Monjardim, né? Grande diretor de novelas. Sabia que esse cara tinha contato da Globo. O Kaguragi é do Bosque e o Dagdead é do Jardim. Obrigado. Ele é dublado por um ator, por um ator barra dublador, que a gente já ouviu ele em outros lugares aí. Quem é que vai lembrar? Ele é o Akirishida. Ele era a mosquinha no Gakiranger, né? Que mais, que mais? Ele também esteve em Bullcanger, né? E, ao mesmo tempo, ele estava no ar em King Older fazendo o vilão e estava na concorrência, Natsu Buraya, fazendo a voz do Earth Garon em Ultraman Blazer. Ah, ele é o Gara do Naruto também. Ele é o Gara do Naruto. Nós falamos dele no cast de Ultraman Blazer, né? Por fazer o Earth Garon. Então, eu acho que a gente citou ele também em outras produções aqui. É, voltando mais lá pra trás, então, ele era o Kaoru em Evangelion, né? Aquele menino que entra mais perto do final da história. Cara, ele tá em Final Fantasy. O cara tá em coisa pra caramba, assim. Se você pega, assim, a lista de trabalho dele... Eu sei que eu tô gastando um tempo precioso aqui do que tu quer sobre ele, Porque eu acho muito legal a gente citar ele. Ele começa a dublar... Tem, né, dublagem já começando... Ele começa a ser acreditado, pelo menos no MNB, né? Em 89, já, como dublador, assim, cara. Ele tem muitos, muitos trabalhos. Só pra citar rapidamente alguns animes muito famosos que ele teve participação aí, então... Gundam Seed, o próprio Evangelion, Boom Stray Dogs, Fairy Tail, no Naruto, Como vocês já falaram, One Piece, Mob Psycho, Parasite. Só pra citar uns exemplos, né? Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba. É um currículo grande. O visual dele é muito legal, né? Ele é tipo um tartígrado, né? Aqueles bichos microscópicos dentro do... Na cabeça dele, né? É um inseto, né? Eu achei... Cara, eu fiquei esquisito em alguns momentos ali. Só que demora pra gente perceber isso, né? Que era a boca dele sorrindo. Aquela parte azul. Depois teve um dos últimos episódios, dá um close no pescoço dele, que na verdade é a cara do Sweet Actor, né? E eu fiquei em dúvida se eu tava olhando pra cara certa. Mas assim, gente, a gente tá falando desse vilão, a gente vai gastar um pouquinho agora de tempo, porque esse vilão é muito interessante. Porque ele é um vilão apresentado na série praticamente impossível de derrotar, né? Porque mostra que ele era... Ele usa os planetas como jogos, né? Ele quer ver o negócio pegar fogo, né, cara? Ele tava por trás de tudo. Ele comandava tudo. O rei do Chugodan sabia disso. Ele era um cara que queria ver o caos, né? Ver o Chico pegar fogo em todos os planetas, né, cara? No caso, os reinados, né? Ele queria pegar fogo. Pegasse fogo em todos os lugares. É que ele gosta de ir num planeta e, por exemplo, tem duas raças naquele planeta e as raças se degladiarem até só sobrar uma e ele ir lá e matar essa uma também, entendeu? Que ele chama de limpeza, inclusive, né? Ele fala que ele vai fazer a grande limpeza, né? É, e tanto que no decorrer dessa segunda parte a gente descobre que nessa terra de King Older nem os humanos são original dessa terra. Vieram da nossa terra, desse planeta que a gente tá falando e gravando podcast agora, né? E nem os Bagnara, que são originais dessa terra, vieram de um outro planeta que já tinha sido destruído pelos comandados ali do vilão, né? Não, e depois que tem uma ligação com a terra, né? No episódio que faz o crossover com um Kyoye Udur. Não tem essa ligação? Sim, é isso que eu... Porque eles descobrem que o castelo, né? Além de ser um robôzão, né? Ele é uma... O castelo do Oráculos, ele é uma nave espacial, né? Que é a nave espacial que trouxe o pessoal da terra até esse planeta. Mas os Bagnara que não vieram da terra, né? Se ainda não... Da nossa terra, entre aspas, né? Não, eles vieram de um outro planeta que foi destruído pelo Grody. Vieram do terceiro mundo, Sena? Num terceiro mundo. Tandera? Olha a ligação com o Dundercat, isso aí. Depois do terceiro mundo não é Tandera, né? É a nova Tandera, né? É a nova Tandera. É a terra, né? Também, né? De certa forma. De certa forma, né? Essa ligação de ligar o planeta Terra com o planeta Terra de Koryuger, tal... Eu achei legal, achei que tivesse mais exploração depois sobre isso, assim, né? No fim, não, mas no fim, na verdade, eram os deuses astronautas, né? Então é isso. É, que mostra que a origem do pai, o pai do Jirame, que criou, né? Que ele que fazia os mesmos desenhos, né? Ele que fez a lenda dos Koryuger na Terra, tal... Na parede, lá... Vários trampos, né, ele fez. É. O Dark Dead vem com uma galera, essa galera, cara... Puta, todo vilão complexo, bem difícil de derrotar esses... É... Esses vilões que vêm com ele, então demora muito também, a gente descobre que um foi expulsado pela... Pela... Esqueci o do Spurgo lá, o nome da... Fúria dos Deuses. A Fúria dos Deuses. Acontece uma outra, tudo... Tem uns episódios bem interessantes, até que os próprios braços direitos dos ex, né? Se votam contra eles. Tem muita coisa que acontece aqui quando o Dark Dead vem, porque ele realmente vem pra gerar o caos, né, cara? Existem feelers, claro, mas... Sempre que o Dark Dead tá envolvido ali, ele... Ele vem pra tocar o terror, né? Terminam com alguma coisa boa, assim, por exemplo... Ah, o feeler dá troca de corpo. Termina com um gancho legal. Essa série, todos esses últimos episódios, se você prestar atenção, todos eles não terminam totalmente. Todos eles deixam um ganchinho pro próximo, assim. E a gente descobre que o Kamejin, esse vilão que se disfarçava de braço direito lá de Shugodan, é um dos comandados aí do Dark Dead, né? E que vai durar até o final da história. É interessante que cada um dos inimigos tem um poder mais específico, né? Como o Goma, aquele azul, que é um ninja. Então, ele tem toda aquela coisa de luta, de desaparecer, de ir pra um lugar pro outro. A Rebill, aquela vilã feminina, que o que ela diz no teu ouvido, você obedece, né? Você faz exatamente aquilo que ela quer. O Grodd, que depois vai aparecer, que consegue controlar os mortos. E aquele que menos apareceu, mas foi essencial pra que o Dark Dead ficasse vivo, ou voltasse na história, né? Aquele Minogun, que ele tem o poder de controlar os portais do tempo, né? E todos eles são meio que imortais, né? De certa forma, né? Sim. Tanto que eles precisam ganhar o poder para matar os imortais, né? Pra começar a matar eles. E a gente tem uma segunda passagem de tempo na série, né? Porque passa dois anos, mas quando tem o crossover com os Kiori Ujir... E, gente, ó... Eu não... Claro, não estamos falando do filme de três anos. Nem vi, nem se saiu. O Danis... Odiei. Infelizmente, o ator que faz o Kiori Uredo não pôde participar, né? Inventaram o filho dele lá, chato, pra dedéu. Ele vai voltar no filme. Vai, porque, pô, o Kiori Uredo é um ator super legal. O Uredo é um personagem gigantesco, né, cara? Que é aquele Uredo que morou no Brasil lá, com a minha coxinha lá... Quinze conto. E o... E o filho deixa tu pra dedéu, velho. Eu odiei. Mas beleza. Aí eles... Eles voltam e o Gabutira vem junto, né? Depois o cara vem buscar o Gabutira. E é um timescape meio que sem querer, na verdade. Que tem a ver com a teoria da relatividade, né? Porque pra eles passou poucos dias, né? De eles virem pra terra. Só que passou seis meses aqui, né? É, exatamente. Passou seis meses lá. Mas eu achei muito legal o Yama fazer a espada... Dar um trato na espada pra ele poder virar. E ele ter o inseto pra poder fazer o Brave Inn, em vez de ser um dinossauro. Muito doideira, né? Sim, sim. É o Prince, né? É, eu prefiro o King do que o Príncipe. Obviamente. Mas, cara, meu coração ficou muito quentinho de ver meus Kyori Ujo de volta. E a Himeno tocando a música de Kyori Ujo, o tema. E eles recuperando os poderes, porque ela tava tocando. Fora, né? Lógico, a coisa toda. Eles recuperando o Brave, né? Tipo, a bravura. É uma coisa, assim, que me emocionou. Eu chorei nesse episódio. Detalhe que o cantor da abertura também participou desse episódio. Ele também tava na hora que a galera começava, o povo começava a cantar. O cantor também, eu não lembro o nome dele, também participou do episódio. Ah, tem ele da Decaiela, que também participa da série. Cara, esse caos que quando eles chegam... Tá um caos, né? Porque o Lagdead faz as tramóias dele lá pra tomar uns enos, né? E botar os comandantes dele lá à frente. E aí tem um personagem novo, que não é um personagem novo. A gente mata na... Todo mundo, vamos falar a verdade, matou na hora que sabia lá que o Shugomask era o Haculous e que o Haculous tava vivo, né? Não, porque eu assisto a abertura e na abertura ele tá acreditado como ponto de interrogação. Então eu não sabia quem era ele. Puta, na hora que apareceu aquele Shugomask, eu não sei vocês aí... Eu tinha certeza que era o Haculous, velho. Sim, Shugokami. Shugokami, né? É, Shugomask, Shugokami... Mas é a mesma coisa, tem que ficar a mesma coisa. E aliás, no final do episódio seguinte, daí quando eles vão enfrentar o Shugokami e ele retira a máscara, eu acho fantástico aquele discurso que o Haculous faz, né? Dizendo que ele ressurgiu do inferno pra agora fazer o que deveria ter sido feito, né? E não tem como, quem gosta de Ganda, não tem como não lembrar de Ganda, né? Porque é totalmente, né, o Shara's Nabal, né? Até a história, né? Por que que ele tá usando a máscara, tudo, relembra muito, né? Até a roupa, né? A roupa de Shugodan ali é total Shara. Assim, e vocês não sentiram que, é uma opinião, claro, pessoal, mas talvez vocês dividam em uma coisa, que a série, ela não tem uma grande evolução até o episódio meio que revelador sobre o Haculous, assim. Porque estão na luta, mas depois que eles voltam, que a gente vê o Shugokami e tal, não tem algo que faz a trama andar tanto e já entrar naqueles finalmente, como eu sempre falo, nada melhor que um arco final, né, de um Super Sentai, né, cara, que é maravilhoso. E aí quando revela a história do Haculous, eu, cara, fiquei felizão de novo, porque eu tava meio cansado de assistir. É que tava dando umas barrigadinhas até chegar na história do Haculous. Mas barrigadas necessárias, eu acho. É, eu não acho que tenha dado umas barrigadas fortes comparado com o Don Brothers, sabe? Então, qualquer episódio, por mais simples, idiota que fosse, que é o que a gente falou de troca de corpo, transformar em criança, sempre no final tinha alguma coisinha que era importante pro futuro do negócio, sabe? Então, eu não senti tanta barrigada comparado com o Conselho anterior, sabe? Ô, Gil, pode derrubar o Corudo aí, o cara tá falando mal de Don Brothers, cara. Como é que deixa? Cara, é absurdo, né? Não, jamais. Que isso? Esse cara aí tá fazendo o quê? Tanto que quando eu assisti o filme de Don Brothers, quando eu passo o filme de Don Brothers aí, me dá até a saudade de Johnny Sister, que é isso. Tá parecendo o Dom Cunhados. Eu concordo muito com o Corudo, eu senti isso. Tanto que eles estão mais preocupados pra narrativa que, cara, tem uns... Eu não contei, posso... Alguém pode corrigir. Mas, sei lá, tem uns seis episódios seguidos, assim, que o robô nem aparece. Nem tem luta de robô, cara. Eu achei bem legal. Ah, mas eu achei legal o robô não tá o tempo todo sendo usado, né, cara? Achei legal isso aí. A gente que pensa, o Sentai é uma propaganda ali de 20 minutos. Então, eles têm que vender o robô. Então... Mas, cara, vou te falar uma coisa. Don Brothers e King Older me fez não pular cena de robô, velho. Tem muito Sentai que eu tava saco cheio da cena de robô, cara. Ainda em Don Brothers, a gente tinha aquela luta só pra cumprir tabela que dura 30 segundos, né? Forma o robô da Ogópsula do Monstro foi. Em King Older, como vocês comentaram, realmente não tem. Se o robô aparece, ele tem uma utilidade pra história, ele contribui pra história. Se não precisa contribuir pra história o robô, ele não tá na história naquele dia. E um dos melhores cockpits da história da franquia... Nossa, total. Né, cara? Que é baseado num design real, né? Que é um design real, aquele design que eles usam é real. É. E que simula que o robô segue o movimento deles ali, literalmente, né? É, aquilo é um equipamento real, né? Custa uma grana. E eu gostei disso também, tipo, de você ter... É realmente uma inovação. E a gente fala barrigada, mas não é uma barrigada. É que eles também precisavam aprofundar os relacionamentos, relações, né? E eu acho isso muito legal, você aprofundar essas relações. Porque quando o form vai chegando ali no final, quando chega no arco final e no final mesmo da série, você olha pros coadjuvantes e meio que você sabe quem é quem e você já tá até envolvido com eles. É verdade. Eu vou mudar a minha opinião agora, graças a você, Vaneveira. Porque é uma barrigada pelo Nomulti, porque desenvolve muitos coadjuvantes. E os episódios, inclusive, que eles retomam o reino... Tem muita série que o vermelho ganha um destaque muito grande. E nesse aqui, o Gira até é esquecido do churrasco por um tempo, enquanto eles estão fazendo os episódios de recuperar os reinos, né, cara? O Gira fica até meio qualquer coisa. Porque os outros têm uma história tão legal, cara, que o Gira, eles tiveram que apelar muito pra história do Gira ser boa. Porque no começo, pô, o Gira, né, é diferente. E quando você vai vendo as histórias dos caras, você fala, caramba, cara, que legal. É que o Gira tinha se resolvido já, né, na primeira parte, né? Sim, aí depois virou. É, na primeira parte, mas depois mudou tudo, né? Por isso que eu falo pra mim que, assim, ó, a parte mais legal da primeira fase é o vilão, que é o Háculis. E a parte mais segunda, pra mim, da segunda fase, infelizmente, no final, o Háculis acaba perdendo tanta importância. Mas, cara, o episódio do Háculis... É, pra mim foi demais, porque, assim, eu fiquei emocionado. Foi muito foda, porque o Háculis mostrou lá, contando que ele sabia do Dagdead, ele foi usado, o pai dele passou a real pra ele, o pai dele foi morto, inclusive. E ele tentou bolar um plano, né, cara, pra destruir o Dagdead, de várias maneiras, criando coisas novas, muita coisa ali. Ele criou, não era algo que já tava criado pros King Gojer. Ele tentou fazer várias maneiras. E o pai também, né? Porque o Gira é um pedido do pai pra poder ter poder sobre os demais reinos, né? Porque o Dagdead queria que ele dominasse e causasse o caos, né? O pai do Háculis, o Hust-Pai. E ele pede uma grande arma, cara, e o cara bota o dedo na barriga da rainha e era engravida do Gira. Ou seja, o Gira, olha que bagulho louco, mano. Ele é filho de um deus aqui, né, velho? Sim. Pegou a conotação religiosa da parada? Reis são filhos de deus, são escolhidos dos deuses. E só um adendo, assim, a gente vai falar talvez daqui a pouco. Mas só pelo fato, voltando, da gente saber todo o background, todo o passado desses todos os outros personagens da história. Quando eles aparecem mal, é aí que eu me emociono. Porque aí quando surge todo mundo nessa luta final e todo mundo que reaparece. E só pelo fato da gente saber que são todos, que eu achei muito foda. É, porque você conhece um pouco de cada um, né? Sim, exatamente. E aí no Haclos, cara, de novo, a trama pra mim, o arco do Haclos eu achei tão bem feito, assim. Eu só lembrei de uma coisa agora pra comentar. Isso é meio que público japonês. A gente não pegou isso porque a gente só viu depois. Mas tem um spoilerzaço que o Haclos tá vivo, cara. No filme fala, né? Que no filme, inclusive, mostra o Hakabaka, né? Que é o reino dos mortos, né? Tem um spoilerzinho no final que fala que o Haclos tá vivo. O Haclos tem uns especialzinhos também dele, não tem? Tem três. Tem três episódios, né? Que mostra como ele fez a coroa e a lança. Na verdade, o Haclos tem quatro. O Haclos armou tudo. Ele e a irmã do D-Boss, que realmente se gostavam, né, cara? Ela ajudou ele. Ele forjou a morte dele. Ela com o Gira. E ele percebeu que ele tinha afastado o Gira de propósito. Mas o Gira volta, o Gira se torna um problema. E ele percebe que quanto mais o Gira atrapalha, ele tenta tirar o Gira da frente. O Gira se torna um problema maior. E ele começou a entender que o Gira pode ser usado a favor dele, né? E sabe o que é interessante também, que é engraçado, Gil? O Gira sempre fazia piada de que... Ah, eu sou o rei do mal, né? O rei maligno, né? Eu sou o Jack No. E ele é filho do cara que é do mal mesmo, né? E no final ele é, que ele é uma criação no Dagdead, né? E eu achei demais o que o Haclos fez de... De falar, deixa que eu destrua o Gira. Se o Gira é um deus, então me dá poder pra destruir o deus, né? E o Dagdead dá o poder na espada do Haclos. E o Haclos se volta com o Dagdead num episódio, num momento do episódio assim, cara, absurdo. O final desse episódio, olha, fazia tempo que eu não vibrava tanto assistindo um episódio, porque daí quando o Haclos golpeia o Dagdead e o Gira meio sem entender, ele só disse pro Gira, né? Levante, né? Chegou a hora de acabar com uma maldição de dois mil anos. E é só aí que aparece o título do episódio. Aparece lá no episódio 41, hora de salvar o universo, e acaba o episódio. Eu tô arrepiado só da gente estar falando nisso, juro pra vocês. Gente, esses episódios do Haclos aí é um negócio absurdo, né? Claro que o Dagdead sobrevive até o final da série, né? Mas é muito bom, cara, é muito bom. E depois mostra também o peso que é pro Haclos. Tudo, né, cara? Porque ele não era ruim, mas ele teve que sacrificar a vida. E aí ele fala assim, aí, Sentai na minha época era adultão. Então, porra, cara... Aí que tá um negócio, Gil, que eu falo que me lembra One Piece, que a gente tava falando de anime. Porque no One Piece tem muito isso no personagem que ele... A gente assistiu live action, por exemplo, só pra citar um rapidinho. Aquele cara que naufragou com o Sandy e ele tava com a pilha de... Que o Sandy achava que era comida, mas na verdade era tesouro. O cara se fazia de mal e tal, não sei o quê. Tem muito isso, né? Do passado, o cara se fazia de mal e a história não ser revelada, né? Não, e sabe o que eu ia falar? Que assim, tem muito cara que fala, na minha época, Sentai era padutão ou alguma coisa assim. Quando não era, eram épocas diferentes. E a gente tá falando de uma série infantil em que, cara, o cara sacrificou vidas. Olha quão profunda a história do Haclos, sabe? O cara sacrificou a dele, né, praticamente. A vida do seu povo, do povo dos outros reinos. Pra tentar destruir um ser que ia destruir todo mundo, cara. E até quando ele se entrega pro julgamento, ele em nenhum momento titubeia em negar qualquer tipo de punição. Inclusive ele achava que ia receber a pena de morte, né? Mas daí, dão como punição ele ter que servir aos reis pra ajudar nessa batalha final contra o Dagded, né? Pô, e depois o abraço dele com o Guira tão profundo também, né? Porque ele realmente gostava do Guira, cara. Mesmo sabendo depois o que o Guira era e tudo, né, cara? Porque aí volta pra aquela cena da gelatina, né, cara? Nossa, que bagulho traumatizante. E pior que a gente fica achando no começo. Ai, Rainbow Júlia. Ai, que bonitinho, mano. E Rainbow Júlia era o God. Era a gelé real. É, e com o negócio pra ele perder a memória, né? Sim, mas é um bagulho muito, muito abusivo se você pensar e tal. Olha que bagulho triste. Triste, é. Que se você pega essa traminha aqui, ele é super profundo, tem muita camada ali. O Hácules vê o pai ser morto, o Hácules vê... Pô, quando mostra o Dagded montando um cavalinho no Hácules, cara, quando ele era adolescente. Tipo, mostra, olha o que profundo, tipo, você é minha marionete, sabe, cara? É, eu falei, nossa, eu tô vendo o Super Sentai ainda na hora assim, né? É isso mesmo? Minha vontade naquela hora era ligar pra todo mundo e eu comecei, tipo, a mandar mensagem do nada pro Korod e pro Narese. Na minha ideia, ele ia ligar pra todo mundo e falar, caralho, vocês tão vendo isso aqui? Você tem a ideia de o Dagded, ele aparece no filme também, mas ele aparece numa cena bem curta, assim, né? E a primeira coisa que ele faz é matar o primeiro rei de Shugodan que tá no coisa lá. Então já pra mostrar já o poder também. É, ele é poder foda, ele fica naquele quarto também dele lá... É tipo o universo, né? É, é brincando com as coisas assim, tipo o multiverso, acho fantástico também. Não, e pra mim, aquele quarto, até porque quando o King, a segunda parte de King Oger começou, eu tava reassistindo Jetman, pra mim, é o que quiseram fazer em Jetman, só que não tinham a tecnologia pro Vairan, pros vilões do Vairan, que eles tentaram com alguns efeitos, mas depois desistiram porque em 91 era muito difícil. Era aquilo que eles queriam fazer, uma coisa bem maluca, cada um num ângulo, um de ponta cabeça, outro assim, uma coisa que não respeita as leis da física. Na realidade. Sim, sim, e eu acho fantástico, inclusive chegando no último episódio, porque a gente pensa assim, poxa, o universo não é infinito, o quartinho do Dark Dead não é infinito, é finito, né? Com a destruição do quartinho é que tudo fica infinito, né? E esse arco final também é foda pra caramba, porque, é, claro, aí o Háculos perde essa importância toda, apesar de participar também, tal, do que tá acontecendo, mas eu achei muito legal, porque eles voltam a total importância pros seis reis, e os seis reis, eles estavam dispostos a se sacrificar, né, cara? Pra salvar o povo, né? Pra salvar o povo, né, cara? Que é o que um rei tem que fazer, né? Uma outra coisa que teve de diferente nessa série, que a gente viu muito pouco, é o Power Up, era um poder, uma aura que aparecia atrás de cada um deles, que aparece na abertura, né, a imagem também, né, dos seus insetos, mas no fim ele é usado duas vezes é muito, né, porque também gastava muita, muito CGI pra fazer, então também foi um Power Up pouco aproveitado. Mas era bonito, hein? Pota merda, era bonito quando eles usavam as preços superiores, eu achava. Ah, cara, tudo, e, assim, e aí voltando pro final, né, cara, eles montam lá, eles pegam lá meio que a Arca de Noé lá do castelo lá, né, cara, pra levar o povo embora, pra fazer um plano tudo certinho, mas é lógico que dá errado, né, cara? O povo se revolta, né? É, os braços direitos de cada um são os primeiros que se revoltam, né, cara? Eles não iam abandonar, né, velho? É muito legal, né, velho? Os caras vão causar uma revolução. Vamos lá, a gente vai fazer desobediência. No final, o povo vira o contraponto do Gira, porque o Gira era o rei mau, e aí eles falaram, e agora a gente é o povo, a gente é mau, a gente vai pra cima, a gente é rebelde. Ou seja, né, o Gira falava, se ser certo é ser horrível, eu sou um rei mau. Eu não sou certo, eu sou um rei errado, eu sou um rei ruim, né? Ser bom é isso aí? Eu não sou bom. E eles se revoltam, né, a gente não vai seguir as leis, a gente é revoltado, a gente é rebelde. Cara, e como um bom Sentai, né, eles têm cada capacidade de um comandante e o final, o grande vilão, né? E é claro que foi muito falado isso aí na internet, em relação ao final de King Gojer, de ser... de eles emularem praticamente o Vingadores Ultimato, né? Mas a gente viu um pouco mais do que Vingadores Ultimato ali naquelas cenas, né? É porque o jeito que eles aparecem, né, o povo, tudo, mas eu concordo com você. A gente vai entrar nessa discussão? Eu acho que foi mais do Vingadores Ultimato, porque Vingadores Ultimato eram só guerreiros, né? O povo de Jakanda era guerreiro, eram os heróis. E ali era um povo, né? Era o tiozinho que vende pão na padaria, né? Se você pega a cena e põe lado a lado, o Chutucudoc foi isso daí. Fica claro que a referência visual... Ah, não, achei que você estava falando da questão do que... Ela é Vingadores, é, ela é Vingadores, é. Se você for a referência visual, é Vingadores. É, que é uma famosa copia, mas não faz igual, né? É que eu, na semana eu fiquei nisso, a gente conversou no programa, né? Que já existiam outras que tiveram essa grande cena, essa grande batalha. Então eu achava só injusto estar só Vingadores. Mas a tomada de cena, a câmera... Até o portal, o portal do Mundo dos Mortos, igualzinho. Mas o portal do Mundo dos Mortos, aí eu vou falar o que eu lembrei. E eu já não lembrei de Vingadores. Pra mim, aquilo ali me lembrou o Senhor dos Anéis. Nossa, isso sim. Porque Senhor dos Anéis, os caras traz morto lá de volta, lá pra ajudar na guerra. A gente citou Senhor dos Anéis, a gente citou Coração Valente, Último Samurai. Existiam outros filmes que também fazia sentido lembrar nessa batalha final. A gente tá falando sobre isso também, né? Esse efeito, entre aspas, manada, de estouro. É um negócio que, puta, qualquer filme com grande exército, ele usa, né? Por isso que pra mim ficou assim, tipo, a referência visual foi tudo a Vingadores. Mas há coisas a mais, assim, né? É que até a parte... Sabe por que também me lembrou mais também Vingadores, Ju? Porque, por exemplo, o Thanos tem lá o Thanos e os... Eu não lembro se ele tem cinco ou seis filhos, né? A face de ébano, tereré, a galera lá. E o Dagdad, né? Tem a galera também. O Thanos queria pegar a luva de novo e dar um estalo, né? Matar todo mundo. Dessa vez ele queria eliminar todo mundo de uma vez, né? No endgame, né? Que é o que o Dagdad queria fazer. E aquela parte que vem os Leviathan no fundo lá no endgame também lembra vim os insetos, né? Que vem os insetos também. Então, eu não sei. Que lembrou mesmo o endgame. Aí tem o grande final, que eles tentam construir um robô ainda maior, né? Um King Godier, um Super King Godier da vida. Graças à ajuda daquele cientista mecânico, sei lá o que, que a gente esquece no churrasco, né? Assim como a série lá de Shugodan. É que ele aparece nos especiais do Uráculos, né? E o menino do pirulito? Não. E a influência é... Ele teve uma ideia com o pirulito. E aí? O pirulito, ele é o laranja do Bumbunger, da série seguinte ou não? É a menina que aparece na série do Hácules. Ah, do Hácules. Beleza. Eu não esqueci de falar. E aparece coisa no final que apareceu só no filme, né? Que é a Devônica, que era do... Pô, quando aparece a Devônica, eu falei, caramba, o que eu perdi aqui? Porque eu não vi o filme, hein? Não tinha visto o filme ainda. O primeiro rei de Shugodan também aparece, que ele... Que ele é tipo um insetão também, né? Que ele também aparece no filme. Inclusive, é o mesmo ator que faz o pai do Uráculos, né? É... O robô, a gente citou antes, que era o mesmo robô. Que só aumentavam os Shugods em volta. E ou ele aumentava de tamanho. Ou dividia em cinco, que nem que aconteceu. É... Era o King Yogya, aí a gente teve o Legend King Yogya, o Extreme King Yogya e o God King Yogya. É, que é uma grande Genkidama, né, cara? É. É, então... Energizada pelo povo do planeta Terra. Sim, total. E quanto à coisa toda das rimas visuais com o Endgame, né? Com a vingança das Endgame. Mano, eu achei muito louco, cara. Como eles fizeram muito certinho, assim, quadro a quadro. Você pegar realmente... Quadro a quadro fica muito parecido, cara. Até o negócio do Thanos tá sentado e o Dag Dash tá sentado também. Exato, mas é muito legal, porque você consegue... Ver os coadjuvantes finalmente sentando-lhe a porrada, tá ligado? Aquelas ninjas que ao mesmo tempo é empregada, ao mesmo tempo é lá de Xabana, sentando o reio nos monstros. Cara, muito legal. E tinha bastante figurante, né? Tinha. Agora, pra mim, naquele momento em que o povo começa a falar, né? Não, vamos apoiar, são os nossos reis e começam a dar energia pra alimentar o robô, pra eles conseguirem enfrentar o Dag Dad. Eu vi ali o último episódio do Ultraman Tiga. Pra mim, é igualzinho o finalzinho do Tiga. Pra mim, lembrou, na verdade, o Tengen topa Guren Lagann, que é um anime de robô também, que tem um robô lá que é do tamanho de uma galáxia e usa a vida das pessoas pra ser alimentado. É referência, é referência. Então... É porque teve outras referências de anime, né? O jeito que a Himeno usa pra meio que redar a vida lá, pra dar energia pros caras de tofu, né? Ela faz igual o Hokuto no Ken, né? Ela tem até o barulhinho, né? É, e tem referências que às vezes são referências de referências, né? Sim, é que nesse caso faz até o mesmo barulho, né? Então, com certeza. Quando vem os mortos é legal, porque vem os reis anteriores, menos o pai do Háculos, né? O pai do Háculos não deu as cara, né? Tem os pais da Himeno, tal, mas aí as rainhas soberanas de Gokan e de Toffa, elas vêm e se transformam, né? Isso foi demais! Foi muito foda isso. Ai, na porrada, achei muito legal. E com isso a gente teve oficialmente a primeiro Black Feminino da história dos Sentais, né? É verdade. E cara, agora eu vou falar de uma coisa. Eu vou ter que falar, eu tenho que falar. Senão não sou eu, não vou me perdoar, não vou dormir à noite. Que é a coisa que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais adoro em final de Super Sentai, que é o Roll Call destransformado. E eles fizeram. Ah, tem que ter, né? Cara, pra mim a única coisa que faltou era eles terem feito o Roll Call sem capacete. E eu adorei. Assim, eu sempre... Cara, gente, não sei se eu tô contando isso pela primeira vez pra vocês, mas eu não gosto quando o Sentai acaba com o robô ganhando do chefão gigante. Eu sei que isso é assim desde quase sempre. Mas eu sempre achei que, puta, podia mais do que isso, né? Depois de tanta série fazendo isso aí no final e tal. Mas aqui eu adorei, cara. Já fazia algumas séries que eu não gostava tanto desse final do vilão gigante. E o Dark Dead vira cinza igual o Thanos. E é isso aí, né? E é meio doido que é que a gente tava falando que ele, na verdade, é um tardígrado, né? Ele é um cara que era o rei do universo, mas ele era minúsculo. Tamanho no documento, né? Pô, e ele se lascou, né? Porque ele passou o poder lá pro Haculus de destruir deusas e depois o Amagust, né? O azul, ele replicou, né? Pirateou o bagulho. Gokaijiou o bagulho. O poder, né? Não, cara. Não tenho o que falar, né? Foi demais isso aí. E essa luta de robô gigante do final, eu acho que hoje, eu acho que o lance é que quando a gente vê, às vezes, é uma luta... Ah, tá bom. Vai lá o robô fazer, tá ligado? E nessa foi uma luta justificada. Que você fala, não, mano, isso mesmo. Entra nesse robô, tá todo mundo dando energia. Vai lá, acaba com o cara. Não, e o robô é uma preocupação, né? Que desde o começo, o cara fica, pô... A gente vai sentar a porrada no Dagdead e ele vai ficar gigante. E aí, a gente vai fazer como? Gente, o Gil criança, vibrou. Mas fazia muito tempo que o Gil adulto não vibrava também, cara. Assim, sabe? Eu fiquei muito empolgado com o final, assim, de King Kong. Não tem nada a ver com a referência visual com o Vingadores, né? Eu gostei por causa da construção da história que estava rolando, assim. Ah, mas... Mas... Pra mim, não tem problema. Eu gosto muito dos Vingadores de Endgame, pô. É um filme máximo. E nas últimas cenas, daí, a gente teve esse recado falando sobre união, né? Que a Toei passou. Porque agora, todos os reinos, um contribuindo com o outro, ensinando a sua especialidade para os outros reinos, inclusive, depois, com os reis discutindo qual que é o nome desse novo império, todo mundo junto, como que eles fariam, né? Eles misturando o nome dos reinos, cada um de um jeito, né? Mas não tem como. Esse foi um dos melhores finais de série que eu vi. E eu acho que eu não lembro de ter chorado, assim, de emoção em episódios finais, como foi agora. O legal é que você vai poder chorar de novo, porque a Toei já falou que vai sair um... Eles vão juntar, né? Fazer uma versão do diretor, né? Do final, com os três últimos episódios. O tio fizeram, acho que, Ultraman Dinos, se eu não me engano, tem um negócio assim também. Pô, cara, mas o Háculo me fez chorar, velho. Lá que ele medir, hein? Muito bom. Não chorar, viram sentar e dedicar a Major, eu acho. Muito bom. Ah, eu sou... Eu sou... Eu choro até comercial de margarina, eu choro qualquer coisa. Só uns velhos barbados, chorando por quatro pessoas. Eu choro. Isso que eu pensei também. Mas eu assisti, né? A Laira nem tá assistindo, aí não terminou. Mas eu e a Luísa, minha filha mais velha, a gente assistiu junto. E, meu, eu olhava pra Luísa e eu... Pô, meu... E ela chorava de beber lágrima, cara. E eu também. O Gil tava falando, ele falou brincando que a Arita, ela tem um Byakugan, né? Que, na verdade, é um olho que ela só pode... Em tese, ela só pode usar uma vez, né? Pra congelar aquilo que a justiça não pode prender, né? De verdade, né? E quando ela vai usar a primeira vez, que a Himeno abraça ela pra ela não ser congelada... Pô, eu chorei pra caramba ali, pô. Linda demais. É, é bom. É, é bom. Vamos fechar, mas antes de fechar, Dani, vamos falar um pouquinho da trilha sonora? Ela foi composta pelo Go Sakabe, né? Ele compôs estrelas de Digimon Adventure 3, Basilic, Kamen Rider Ghost e Kamen Rider Zero One, Ultraman Trigger. A abertura é cantada pelo Takayuki Furukawa. São, como eu tinha falado, algum... tem muita gente nova. Porém, os cantores mais antigos são Nobu Yamada, Hideaki Takahashi e Hideaki Takahashi. São os mais antigos. Que, por sinal, Hideaki Takahashi veio ao Brasil em 2008. E tem a Anano, que veio em 2023 pro Anime Friends também. Tem aí música na trilha sonora. E outra coisa também. Teoricamente, foi a primeira vez que veio pro Brasil, ou uma das primeiras, que vem uma atração cantando uma série do ano. Chegou a discutir isso antes, né, Dani? Sim, sim. Até tinha... acredito que seja a primeira, porque quando eu falei que em 2006 veio Nobu Yamada... Ele veio em 2006, mas eu não lembro se ele cantou Bo Kanger. Ele veio em 2007. Ele veio em 2007. Então, a Anano é a primeira. E outra coisa. Eu não reparei durante a série, tirando a música da Anano, que até é meu despertador ainda. Mas a música desses episódios finais também, orquestrada, é muito bonita também. Sim. Sim. Bem marcante. E, Nores, vendeu o brinquedo? É, a gente... Acho que ainda não tem os números do último quarto, né? Mas teve uma... Parece, de acordo com o primeiro quarto do ano passado, uma pequena melhora. Bem pequena, sim. Lembrando que nos últimos anos, Sentai vem decaindo, né? Por isso que a Toei tem tentado tantas mudanças assim. Mas como a gente já comentou também, não tocou agora, a concorrência do Sentai, Kamen Rider, Ultraman, o que seja, não é mais entre eles ou com o anime que tá passando no canal concorrente. Com o streaming, redes sociais, tem muita coisa pra tirar a criança daquele... Até porque as crianças não têm mais o hábito de sentar na frente da televisão num determinado dia e horário e assistir algo por 30 minutos, né? E, Dani, pergunte como que é que vai rolar um cosplay aí de... Em Gojo Civil. Civil, não. Na verdade, porque eles são monarcas, né? Olha, o que eu mais curti... Olha, desde Down Brothers, o preto vem me atraindo. São os que eu mais curto. Mas achei de King Gojo difícil, viu? Porque, apesar que só tem mesmo no Japão pra criança, que a gente acompanha aí o menininho, o Winkinto, que tá sempre aí vestindo vários cosplays. Aliás, de todas as séries, de todos os personagens ele veste. Só não vestiu da Himena, até da Arita vestiu. Mas cosplay, eu não acredito que o Fire Dead King Gojo, apesar de ser muito... serem muito bonitos, né? Sim, né? Porque aqui não é forma civil, né? Não vai dar pra falar forma civil, né? Do King Gojo, né? Sim, sim. Tá certo. Tem que ser forma monarca. Forma real, né? A forma real, né? A promoção do NARS vendeu quase a mesma coisa que Down Brothers, de brinquedo, né? Por enquanto, né? Pelo que tem, né? Então vai passar um pouquinho, então, né? Porque tem pra fechar ainda, né? Uhum. Porque teve, se você for parar pra pensar, não teve tanta renovação de robô durante a série, né? Tanto... Teve pouco... Eu vou... Bom, vou dar uma de DuckDead agora. Vou causar o caos aqui. Pra gente fechar o TocoCast de hoje, Coroda. Vou fazer cada um dar uma nota de 1 a 47. Porque pela nota a gente vai saber em que lugar está no top de Sentai de cada um dos participantes aqui do TocoCast de hoje. Oh, Ria. Olha só que interessante. Tá bom. Acho que entendi. Então vamos lá. Eu começo indo nessa sua matemática. Então, King Gojo pra mim é o meu número 40. Então, não está entre os meus primeiros top, mas está entre os meus 10. Nesse caso, os meus 7. Fácil. Gostei bastante, sim, Dom Brothers. Gostei. O fato de ter me emocionado, achei importante. Vamos lá. Nares, e você? Ué, é difícil, né? Mas, pra não me arriscar muito, então, eu vou dizer que está em 38, porque daí até o 47 está pertinho ali. Gostei muito da série, gostei muito do que eu vi. Eu acho que o timelapse foi muito benéfico pra série, até porque, historicamente, o meio ali entre o 20 e o 40, geralmente, é o período que você pode descartar das séries que não acontece grande coisa. Com o timelapse, eu acho que King Older fugiu disso. Então, é uma série que eu recomendo. Gostei mais da segunda parte do que da primeira, mas a primeira ainda é muito boa. E acho que... Estou ansioso pra ver o encontro deles, então, com Dom Brothers e, novamente, com Q-Ranger, né? Então, fico ali no 38. Dani, e você? Olha, dou uma nota acima de Gokard. Gokard, né? 39. Por ser algo bem... Foi inovador, foi bem diferente mesmo. Foram apostas, né? De coisas novas. Essa coisa de que Super Sentai, ah, mudou. Não, Super Sentai sempre vem mudando. Só que, nos últimos anos, vem... A diferença está sendo um pouco maior do que desses anos todos. Não chegou ao 40, porque a trilha não foi tão explorada, né? Como nos outros... Os outros Sentai, que a gente sabia, além de abertura, sabe em encerramento, e sabia algumas músicas do lado B. Mas isso não deixa a série ruim. São outros fatores, se for ter que criticar a série, se teve algo ruim. É que o novo assusta mesmo. Então, por isso que ela não chegou ao 40. Justo. Cena. Cara, tu tava pensando enquanto o pessoal tava falando. Eu acho que... Deixa eu ver. Eu dou um 42. Teria que pensar melhor assim, né? O Gil pegou a gente meio de surpresa. Mas, pra mim, é um... Foi um Sentai que eu gostei muito. Gostei de todos os episódios. Eu gostei até do filme, que o filme de Super Sentai... Geralmente é só um episódio pro cinema, né? Não acrescenta nada. E esse teve um pouquinho de lore, né? De... Sobre o mundinho ali, né? Do 42,5, vai. E você, Vônei? Cara, eu... Eu daria um 40 tranquilo, mas acho que... Gente, foi um Sentai muito bom. Eu realmente concordo com o Dani no sentido da trilha também, de não ter sido tão bem explorado. Eu me ligo muito nesse lance da trilha. Mas, como um todo, assim... Eu acho que o conjunto da obra é muito positivo. Eles... Ela entrou certamente no meu top 10 muito fácil. E essa é uma coisa difícil pra mim de dizer de certos Sentais. Apesar que, né? Dom Brothers também é um Sentai que mexeu comigo, assim, muito. Mas, cara... Que enredo. Que construção. King heredo, né? King heredo. King construção. Pra mim, esse Sentai foi rei em tudo isso, entendeu? E, cara... Eles souberam construir bem os núcleos. Isso me chocou, cara. Porque a gente tinha quase... Quase que a gente tinha uns quatro Super Sentai, entendeu? Você tinha o Super Sentai principal, mas você tinha os coadjuvantes. Se desse poder pra eles, eles tocavam essa série tranquilo. Então, muito legal. Coisa... Tipo, nós só temos coisas boas pra falar dessa série. Nunca errou. Pra mim, Super Sentai é King heredo pra frente. Pra trás, dentando. E agora é polêmica. Polêmica este. E você, Gil, pra gente encerrar. A média do povo aqui tá entre o top 10 mesmo, hein? É, então eu vou dar 37, que eu já garanto ele no top 10 atual. Então, não sei ainda como... Causei o caos, eu também não sei como... Não, mas 37 ele estaria em 11º. 38, então. Obrigado, Seninha. Então, dou nota 38 pra King heredo, já garante ele no meu top 10. E é uma nota super alta, porque eu sou bem exigente. Né? Todo mundo sabe quais são os Sentai que não estão no meu top 10, né? Que tem carro. É, talvez o atual Bumbundi aí mude, né, cara? Pelo menos o começo foi bem permissor. Mas fica pra outro papo. E é isso. O Golder foi bom. A galera gostou. E eu vi só elogios, assim, cara. Não vi há muito tempo um Sentai receber. Quem torceu o Nariz, sinto muito. Tá perdendo um baita de um Sentai aí. E pra fechar agora, vamos fazer nossos jabazinhos, certo? Nares, toda sexta-feira nós temos programa no YouTube. Isso. Toda sexta-feira o Tocu agora, no canal do Suparrilho na internet, às 8 da noite, pelo horário de Brasília. A nossa revista eletrônica semanal de Tocu Sato, falando dos assuntos do momento. Também fazendo review das séries que estão no ar. E também com o CTJ News, trazendo o que é notícia nesse universo. Então é só colar lá e não perder os programas. Isso aí. E se você quiser falar conosco, com o Nares, com o Dani, com o Coroda, com o Vone, com o Senna e comigo, nos chame em nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Twitter, que é ex agora. Estamos no Facebook, a gente usa pouco, mas estamos também. Estamos em várias redes sociais, é só nos procurar. E a gente passa nossas redes também individuais, se você quiser ter um papo mais próximo conosco. Estamos sempre abertos. E, Coroda, acho que pra fechar, é sempre bom lembrar a galera que tem Tocu Cash todo sábado e que dá pra galera interagir, inclusive nos apoiar também aqui. Você pode ouvir em todos os agregadores, pode ouvir no YouTube. Por sinal, no YouTube você pode deixar comentário, pode dar like, pode compartilhar. No Spotify você pode também fazer seu comentário. Então tem jeito de você interagir com a gente. E fiquem ligados, hein, gente, nosso sistema de padrinhos está mudando. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. É isso aí, pra ser padrinho do Tocu Cash, você pode virar pelo Catarse. Nos ajude a trocar o headset de todo mundo da equipe pra vocês terem um áudio mais gostoso. Que pedido esse, né, cara? Jogando a responsabilidade pros ouvintes, né? Eu diria, venha fazer parte do nosso reino dos padrinhos. É claro que é brincadeira, mas é importante vocês saberem aí que estão ouvindo. Que pra nós mantermos o reino do Tocu Cash, a gente tem custo, a gente terceiriza algumas coisas e tal. E esse grupo de financiamento coletivo é pra ter o apoio de quem se interessa em apoiar. Só que nós não apenas temos o apoio, tá tudo bem. Tem sorteio todo mês, sorteio de coisas muito boas e muito caras e muito fodas. Então vem com a gente aí no nosso grupo de padrinhos, tá bom? E é isso, muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço, né, cara? Que vida longa aos reis, né? King Gold volta pro Tocu Cash provavelmente em breve aí pra gente falar também de filme, falar de mais algumas coisas, tá bom? E fiquem com o Edinho. Adeus! 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 A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto